Agora parei quatro Ubers aqui, entrei no carro dos caras, abri a porta e falei, opa, é tu? E os caras, não, não sou eu, não sou eu, mas é o mesmo carro, eles têm todos os mesmos carros que esse aqui, o Toyota. Aí fica difícil de saber. Vou trazer pra vocês aqui, tem um aplicativo chamado Grab, que é G-R-A-B. É tipo como se fosse o Uber deles, eu pedi no Uber e não vinha motorista de jeito nenhum. Aí pedi no Grab, as moças ali dentro falaram, funciona bem. É por ali que o cara tá vindo, né, só que ele não chega nunca, é isso. Vamos ver, aviso a vocês, tá? É nóis. Olá, irmão. Uma pergunta, você sabe se em esta locação que eu vou ficar, é bom que tem alguns restaurantes lá? Ok. É trem? É trem, não. É trem? Não, não, Evra, você treina. Ah, ok, não é possível ficar aqui. Fotos. Ah, você viu a foto que eu te enviou? Bom. Placa do carro, olha, 7056, olha que louco, fica dentro do carro a placa, olha. Nossa, tá bem bom o ar-condicionado aqui. Tá bem geladinho, que loucura. Leleco, na Ásia é o seguinte, cara, estamos na Tailândia, em Bangkok, primeiro dia, primeira vez que eu venho pra cá na Ásia. Ah, minha primeira vez na Tailândia, eu tô meio que com medo, porque eu tô muito perdido, o idioma é diferente, as letras são diferentes e a comida, tudo deve ser meio diferente, mas é por isso que a gente veio também, né? Pra viver algo novo. Então é isso, gente, vou mostrando pra vocês aí um pouquinho também da Tailândia, como vocês sabem. A gente vai fazer uma playlist da Tailândia aí que vai ser bem legal e vocês vão poder acompanhar tudo através do canal Mentalizei. Tô muito nervoso, vocês não têm ideia, mas a gente vai conversando aos pouquinhos. Quem é novo no canal, saiba que eu não coloco música no fundo dos vídeos, eu deixo o som o mais natural possível pra que vocês possam sentir a experiência e a energia do lugar. Então, aproveitem. Até mostrando pra vocês, meu primeiro passo aqui na Tailândia foi comprar a internet, comprei dessa marca aqui, que é a melhor do país, AIS 5G, 700 moeda deles ali, né? Na verdade, que é o Bata, que é o nome da moeda, ou Taibai, não lembro agora. E aqui tá o meu chip da Austrália, tá? Então, tô mostrando pra vocês um outro ponto. Aqui tem os planos, então, por exemplo, 3GB por 8 dias, 39 Baidai. 5GB pra 8 dias, 59. Mas é muito barato, ó. Então, tem aqui os números pra poder ligar, tem o plano, o que que cobre, o que que não cobre. Eles tiraram o meu chip, eles deixaram aqui o meu chipzinho também colado. E pra eu comprar aqui esse plano de internet, eu tive que mostrar meu passaporte brasileiro, porque esse aqui é um chip de turista. De turista. Só pra dizer pra vocês como que eu já tô com internet e como que eu consegui pegar o aplicativo aqui também. Eu consegui chamar o aplicativo porque eu usei o Wi-Fi do aeroporto primeiro, aí fui perguntando pro pessoal. E uma coisa que eu achei bem estranho é que mesmo no aeroporto o pessoal não fala inglês muito bom, sabe? Tive bastante dificuldade, eu vi aqui, eles estavam com bastante dificuldade de falar inglês também, então acho que vai ter muita história boa pra contar porque é bem doido. Mas, cara, olhando assim pela janela, é aquilo que eu disse pra vocês, né? Eu nem acredito que eu tô aqui. Mas já comprei o chipzinho, agora tô indo pro hostel, espero que tenha um armário pra colocar minhas coisas. E depois, sim, eu vou sair pra conhecer a cidade, botar uma roupa mais confortável, comer alguma coisa e gravar tudo pra vocês, é óbvio, beleza? Seja muito bem-vindo à playlist da Tailândia, aqui nós faremos história, assim como nós já estamos fazendo na Austrália e vamos fazer posteriormente no Vietnã. Um grande beijo, um ótimo vlog a todos. Mas tem carrão aí também, ó. Cheguei aqui no bairro onde eu vou ficar, no hostel, dando grito mesmo. E é isso aí, agora eu tenho que achar as ruas, porque a minha rua é na Rua 3. Thank you, brother. É na Rua 3. Aqui o pessoal para direto, todo mundo, né, pra vender coisa. Então, às vezes é um pouquinho complicado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lá é a Rua 1, ó, tá vendo? É a Rua 1, eu tenho que ir pra Rua 3. Só que eu não entendi muito bem, é Rua 1 aqui, depois a outra é a 3, não tem 2 no meio? Onde é que é isso aí, meu? Não vou cair em golpe, gente, liga. Mas é isso, olha só, os carros na cidade, os tuk-tuk, né, que são essas motinhos aqui, que a gente vai andar também, beleza, gente? Tem muita coisa pra gente viver aí, muita coisa legal, muita coisa boa. Tá só, 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 começando, simbora. Eu peguei um hostel que tava 81 dólares por 4 dias, e quando eu fui ver ontem, pra pegar hoje, tipo assim, pro dia posterior, tava 93 dólares, um dia só. Então, pra tu ver como deu certo. Tem alguns restaurantes aqui na volta, legal. Ó, SS Hotel, isso aqui é um hotel também. Então, é um padrão bem diferente, né, gente? Eu tô meio perdido, eu vou ter que usar o GPS aqui, pera aí. Aí, pedi ajuda pro senhor aqui, ele tá indo me ajudar, ó. Olha que legal, tava ali cortando cebola num restaurante, saiu pra me ajudar, que loucura. Olha só, o senhorzinho me deu uma indicação totalmente errada. As três pessoas que eu perguntei na rua me mandaram pro mesmo lugar, e não é o mesmo lugar. Botei no GPS e eu tô do outro lado da rua ali, ó. Eles tá me mandando pra lá, ó. Não é fácil, gente, não é fácil. Agora, o sol aqui pega, hein? E é um bafo, cara, é um bafo, assim, é uma pressão, sabe? Não tem ar pra respirar. Olha aqui, ó, os templos, ó. E às vezes nem é templo isso aqui, é uma escola, sabe? Uma coisa assim. As letras eu não consigo entender, então pior ainda, né? Olha lá as letras, ó. Não tem como saber, mas é isso. Vou pegar e vou tentar ir pro rosto agora, largar essa mochila, tomar um café da manhã. Eu peguei 14 horas de voo no total. E trabalhei ontem também, não tô muito bem alimentado, tô meio fraco. Nesse calor ainda tem que me estabelecer primeiro antes de começar um vlog, né? Tocando o louco nos pontos turísticos aí. Primeiro eu tô me habituando com a cidade. Olha aí, nessa ruazinha aqui, ó. Beleza. E aqui o meu rosto, ó. Esse amarelo aqui, ó. É onde, pelo menos, o GPS mandou. Vamos ver. Bem legal o atendimento deles. Me deram um mapinha que depois eu vou mostrar pra vocês. Português eu não entendi muito bem, porque as letras deles eu realmente não entendo, né, gente? Acho que ninguém que tá entendendo o meu vídeo português entende as letras deles facinho assim, porque é muito diferente. E aí, a moça me explicou que amanhã tem um passeio que sai todo dia daqui, na verdade, às 7 da manhã. E quem sai às 7 da manhã nesse passeio pode tomar o café da manhã às 6 e meia da manhã ali no hostel e já sai alimentado, que é um passeio que dura das 7 da manhã às 2 da tarde. Onde eu vou num trem que é train market, né? Que é tipo um mercado que passa o trem no meio do mercado. Vocês vão ver. No próximo vídeo, se eu for lá, eu vou gravar pra vocês, mas é quase certo que eu vou, porque esse lugar eu tenho muita curiosidade de ir. E bem legal, deixei minha mochila ali no hall de entrada. Ela falou, né, deixa no chão minha mochila. Só tirei o passaporte, meus documentos. Eu tô com essa doleira aqui, ó, com o meu dinheiro, com, enfim, com a minha carteira, com o meu cartão de crédito. Botei tudo que tem de valor, o resto só ficou de roupa lá. Mas, cara, o que chama atenção é óbvio, né? Isso eu já sabia. Aqui, mas é a, não digo pobreza, né? Mas é a falta de infraestrutura, assim, da cidade. É umas coisinhas pequenininhas, bem diferentes. Basicamente, pra quem tá morando em Sydney, que é uma das maiores metrópoles do mundo, né? Vai dar o choque cultural, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito organizado. Tipo, olha o ônibus aqui, ó. Não tem nem vidro, ó. Tá vendo? Ou se tem, tá pra cima, não sei. Mas muito doido. Mas é isso aí, vamos almoçar agora. Aqui no restaurante, ó, pessoal. Que legal. O prato que eu vou comer aqui é o Pah Thai. Ele é um prato que, na verdade, ele é mais chinês do que tailandês, mas os tailandeses melhoraram a forma do preparo e os ingredientes. Então, o que acontece é que o Pah Thai é como se fosse a caipirinha no Brasil, sabe? É um dos pratos mais famosos que tem aqui. O noodles, que é basicamente a massa, os chineses trouxeram há 250 anos. Então, há pouco tempo, né? E a Tailândia usa bastante esse arroz com... Daí tem várias variações. Tem com camarão, com coconut, né? Que é tipo água de coco, banana, tem de carne, tem arroz doce, arroz salgado, tem de tudo. E hoje eu vou provar um de camarão e uma coquinha zero, que inclusive já até chegou aqui, ó. É a coca zero da Tailândia mesmo, ó. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês. Tô bem curioso, porque eu sempre ouvi falar bastante sobre o Pah Thai e eu nunca provei. Então, perguntei pra ela se é apimentado. Is it spicy? Perguntei pra ela não. E é suficiente pra uma pessoa? Ela falou sim. Então, agora vamos provar. É, galera. Veio o prato, ó. Muito molhinho junto, ó. Acabou de chegar. Esse aqui nem sei do que é açúcar, um outro tempero. Esse aqui é um outro molho. Esse é um vinagrete. E, ó. Esse é o prato, ó. É o Pah Thai. Primeira vez que eu vou comer. Ai, que loucura. Lavar a mão depois, né? Não queimar nesse sol aí. Tá quente. Bem temperadinho. Parece um arroz feito com a panela suja, assim, que fica bom, sabe? Cuidar isso aí, Léo. Sabe aquele ano que tá, assim, tipo, tu fritou um ovo, aí tu fritou um bacon, uma cebola, aí tu tem um pote de arroz na geladeira, aí tu bota ali, mexe tudo e vai ficando mais coloridinho o arroz, sabe? Parece isso, mas bem temperadinho, bem fresquinho, bem bom. Vamos ver o camarão agora, ó. Vamos ver o camarão, meus amigos. É, vamos ver. Deixa eu ver. Eles abriram um dia em um mês. Esse? Ah, abriram um dia em um mês. E depois disso, você vai para Marlboro, eles abriram gratuitamente. Amanhã você compra o ticket, hoje não tem o ticket. Quando aconteceu esse evento aqui? A abriu até 1 o'clock. Hoje? Você tem o papel? Não, eu não tenho. Eu apoio São Paulo. Sim, São Paulo? Você apoia São Paulo? Sim. Quanto tempo é a férias para chegar na Tailândia? 15 dias. Ou duas semanas. Duas semanas, mano. Não, não. Eu vou ir para Krabi, Phuket. Phuket, não. Não? Você pode ir. Porque... É perigoso. Não, Rangela. Tem muitos árbitros. É caro. É caro. Phuket, não. É caro. Não, Muay Thai. Muay Thai, amanhã é campeão. Amanhã? É campeão. Qual hora? Às 6 o'clock. No chanamnenão, amanhã é campeão. Quanto? 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 Você procura aqui. Cheap. Do centro de turismo. Centro de turismo. Você compra tudo aqui. No centro de turismo. Centro de turismo. Centro de turismo. Passeio da moeda deles aqui para fazer o passeio de amanhã. Já vou deixar reservado. Aí galera, paguei 690 bar. Beleza? O passeio vai ser amanhã. Tem que dar isso aqui para o guia, ó. Vai ser o barco. Esse aqui que eu falei para vocês, ó. O mercado no barco. Floating marketing, né? Mercado flutuante. E o trem que passa no meio do mercado. É de 60 km. É de 60 km daqui, né? Esse. Uma hora de viajar. Uma hora de viajar. Sim. E esse aqui é o mercado que tem o trem no meio. Olha que legal, ó. Que é o train market. O que que eles fazem? Eles tem aqui as vendas e aí quando o trem está passando eles fecham as tendas aqui e tiram as coisas para o trem passar. Que legal, né? Amanhã a gente vai lá e vai ser no próximo vídeo do canal. Todo esse rolê aqui, ó. Aí, ó. Deixei minha mochila aqui o tempo todo. E ninguém pegou nada. Show, né? Eles botam essa cordinha branca aqui, ó. Para deixar segura as mochilas. Deixa o teu nome ali e vai passear. E tamo aí. Tem todas as mochilas. A minha ficou aqui, ó. Aqui, galera. Bota o cartãozinho aqui. Abre a porta. Aí, vamos para o segundo andar. Estou muito feliz. Vamos fazer um gritão. Aí, dei um gritão. Olha só, cara. Vou ficar aqui num hostel. Só que eu vou ficar num quarto individual. Olha só. Fly me to the moon. Então, vamos ver. Sala 6, segundo andar. Ai, bem bonitinho, né, gente? Olha só que show. Sala 6. Esse aqui mesmo. Bota o cartão. Faça alguma coisa assim. Aí, vamos ver. Ai, que denguinho, nenê. Só pro leleco tá mais que bom, nenê. Vamos ver como é que liga a luz aqui. Não tem como, não. É, a luz não liga. Não, eu só queria ligar a luz, gente. Vou colocar aqui a setinha pra dentro. Aí, sim. Tem ar-condicionado. Beleza. Já vamos ligar. Bom. Ligou. Ó. Tem essa salinha aqui, então. Tem um cabidezinho. O bom de hostels de qualidade aqui. Eles já deixam até toalha de banho. Tem sabonete também. Tem shampoo. Tem ar-condicionado. Tem uma mesinha. Dá pra deixar aqui as malas. Super seguro, né? Querendo ou não, é só eu que vou estar aqui. 100% seguro. Somente para o leleco. Um quarto aí muito bom. Lembrando, eu paguei do dia 24 de março ao dia 27 de março, 81 dólares. Essa é a diferença de tu vir com dólares, né? Pra um lugar. Mesmo reais, eu acho que tá barato. Mas dólar é palhaçada, entendeu? Porque ainda tem água de graça, tem café de graça, biscoito de graça, chá de graça. A hora que eu quiser, 24 horas por dia. E ela comentou também que o café da manhã é servido das 7 às 10. Eu posso descer e comer quantas vezes eu quiser. Então, tá barato demais. Não tem um cara no Instagram que é assim, tá barato demais. É, tá barato demais. Na minha opinião, tá barato demais. Muito bom. Tem secador de cabelo aqui. Lembrando que eu trouxe roupas, como eu falei no vídeo lá da playlist da Austrália. Roupas que secam rápido pra secar com o secador de cabelo. E aqui, pra arrumar o quarto, ó. Eu posso colocar a plaquinha aqui pra eles poderem fazer essa função também pra mim. Então, é como se fosse um hotel. Eu tô no hostel, mas que o nome é Postel. Meio estranho, né? Postel. Eu não sei porquê. Bangkok, Saran, Postel. Se vocês botarem no Booking, vocês vão achar. E é isso. E tem um cofre aqui também, ó. Pra colocar as minhas coisas de valor. Então, quero deixar passaporte, documento aqui. Eu deixo o pessoal arrumando o quarto e vai ficar seguro todos os meus pertences. Ai, que chique! Ai, que chique! Gente, eu tô muito feliz. Essa é a verdade. Eu vou lá comprar um desodorante porque no... Ah, mostrei esse vacante pra vocês, né? Porque o que acontece... Tem até o olho mágico aqui, ó. Fly me to the moon. Eu não tô acreditando que eu tô aqui. Essa é a verdade. Eu vou tomar um banhão hoje, me arrumar e vou lá no centro hoje. Tum, tum, tum. Achar a rainha do mentalizei e dar uns beijinhos. Ai, meu amor, caça comigo. Essa demorada. Tô feliz. Já o banheiro do hostel aqui, ó. Tem dois chuveiros com tranca. Tem aqui também um vaso sanitário, papel, tudo bonitinho. Eles usam aquele negocinho ali, ó. A mangueirinha aqui, né? Então, tem os asiáticos, eles não usam papel higiênico tanto. Tem um mictório aqui. Cheirinho ali também. Aqui também a mesma coisa, né? Pra poder fazer a higiene. E dois chuveiros, legal. O banheiro, o chuveiro, ele é compartilhado, mas somente com homens. Então, nós temos aqui o das mulheres, ó. Tá? Ali o das mulheres, ó. Isso, é legal. É um hostel, é compartilhado, mas tu só divide com homem. Tem muito hostel que tu divide com homem e com mulher. Não assim, mas aí é aquele tipo banheirinho de casa, que tem a portinha, tu fecha. Esse aqui não, ó. Tem dois chuveiros, eu achei bem legal. Só pra mostrar pra vocês, ó. É muito fácil, ó. Um, dois, três, quatro, hashtag, ó. De colocar assim, ele fala closed, né? Fechado. E depois, daí ele vai mostrar sem e depois ele some. E depois eu só vou colocar a mesma senha. Aberto. Tá aqui meu dinheiro, tá aqui meus documentos, passaporte. Vou deixar as coisas mais importantes aqui. Certo? Barbada, né? Ó, o preço dos desodorantes aqui, ó. De spray, 165. Maiorzinho, 160 também. Mas eu vou comprar esse pequenininho aqui, ó, que é de vidro. E ele é de gel rolon, né? Por quê? Porque depois eu posso levar no voo. Já que eu vou ficar três noites aqui em Bangkok, depois eu posso aproveitar ele. Olha, ele tá 59 bar, que equivale a 1,89 dólares australianos. Muito barato. Que o pessoal usa bastante repelente também, porque os mosquitos, eles transmitem doença, né? Não sei se é dengue, mas tem tipo um surto bem grande assim. Então, turista normalmente que não tá acostumado com as picadinhas, às vezes fica bem mal, tá? Mas protetor solar, acho que eu vou comprar um desse aqui, ó. 459. Que equivale a uns 23 dólares australianos. Mas eu preciso, né? Eu sou branquelo e aqui é quente pra caramba. E amanhã eu vou ficar o dia todo fora passeando. Vou comprar. Vou comprar também essas pizzas aqui, ó. Uma pizza dessa e uma dessa. Dá 1 dólar e 87 centavos cada um. Pra deixar pra janta, porque o hostel tem um café da manhã. E amanhã o passeio que eu fazia tem almoço incluso também. Mas pra janta hoje, vai que dê uma fome de noite, né? Não vou sair pra comprar nada. Então, vou comprar essas coisinhas aqui. 1 dólar cada um, pelo amor de Deus também, né? Olha só. Lavanderia, ó. 40 bar, equivale a 1 dólar e 76 centavos. Imagina. 70 bar. A lavagem rápida. Muito barato. Olha só as lavanderias aqui, ó. Deixando as bags. Que louco, né? E, cara, tá tudo muito barato. Tudo muito barato, ó. Quarto pra aluguel. Room for rent. Pode morar aí também. Então, às vezes, tem uns carros bonitos. Uns carros muito tops, assim, sabe? Motos. CB1000, essas coisas. E, do nada, tem uns carros assim, ó. Acabados. Esse carro aqui nem anda mais, né? Acho que eles só guardam coisa dentro. Mas, tipo, é um mix de, entre aspas, pobreza e riqueza, sabe? No mesmo. Olha essa moto aqui, ó. Com banco rasgado, ó. Por exemplo. Aí a gente vai passar por uma outra moto ali e vai ser um absurdo de linda. É um contraste muito grande, sabe? Olha o que eu falei pra vocês das motos, ó. Essas duas aqui são bonitas. Pessoal, não usa capacete, uns usam capacete, outros não. Olha essa moto aqui, ó. Bonita, né? Top, né? Olha essa aqui que vai passar agora. E olha essa aqui. Sabe? É um contraste muito, muito grande, cara. Tipo assim. O Brasil tem contraste, entendeu? Mas aqui eu tô percebendo que é mais. Olha essa moça vindo. Olha a motinho dela, ó. Cobrinha, né? Aí tu vai pegar uma outra moto aqui na esquerda, por exemplo. Olha essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Cara, essa moto aqui é show até em Dubai, tá ligado? É uma Ducati. Até em Balneário Camboriú essa moto aqui é considerada cara, entendeu? Então só pra ver, cara. É um choque muito grande, assim. Eu não sei. Eu não consegui entender ainda o que que acontece. Se são turistas, se são locais, se eles gostam de motos, se eles gostam de carro. Porque cada nave aqui, meu. Que loucura, né? E ao mesmo tempo tu vê, eles são simples, mas andam de motão assim. Eu acho que é hobby. Não sei. Comenta aí se tu sabe a resposta. E aqui, ó. Na faixa de pedestre tem que ir, entendeu? E eles desviam de ti, ó. Olha a motinha desviando aqui, ó. Entendeu? É assim, cara. Eles não param na faixa de pedestre. Tem que ir caminhando e eles vão, ó. O pessoal vai indo. Reduz. Um outro desvia. Olha a moto do cara aqui, meu. Vai cada uma, meu. Olha o taxi rosa aqui. Cara, tudo chama atenção, né? É um turistinha mesmo. Mas é um turistinha. Olha que legal aqui no hostel, ó. Beba água de graça enquanto você estiver na sua estadia antes do check-out, é claro, né? Legal porque aqui a água não dá pra tomar meio que assim na torneira, né? Então eles dão água fechadinha. De ótima qualidade e procedência. Legal, de graça, né? Pra quem tá aqui. Na verdade tu paga, mas enfim. Eu acho gentil da parte deles. Tô aqui no hostel. E tive as primeiras impressões, compartilhei com vocês. Mostrei um pouco do hostel também. E nos próximos vídeos a gente vai começar a desbravar já a Tailândia. Mas é importante fazer essa introdução aí pra vocês também se habituarem, ambitualizarem ambiente aqui no canal junto com a Tailândia, tá? Um grande beijo, deixem um like, comentem, inscrevam-se no canal e me digam nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui. Beijo, beijo, beijo do Leleco. Leleco na Ásia. Nos vemos no próximo vídeo então. Até lá. Tchau.